Não, para mim chega. Cinco, dez, e quinze. Vinte. Será que eu posso ajudá-la? Parece que quebrei o sal. Eu só espero que não tenha sido machucado. Não, não foi nada. Por favor, não se incomode. Eu podia pelo menos chamá-lo em táxi? Lamentavelmente, senhor. A noite foi por demais infeliz para mim na mesa. Pois eu ficaria feliz em pagar. Obrigada, não. Quando alguém é bastante tono para perder tudo aquilo que traz na bolsa, eu poderia andar se não fossem essas pedrinhas. Uma vez na rua, então não terei dificuldade. Eu estou certa de que posso carregá-la até lá.